Na manhã desta quarta-feira, uma reunião marcou pessoas que foram isoladas devido à ranciníase, que discutiram assuntos voltados para a nova lei, que será sancionada em breve, garantindo uma pensão vitalícia, como explica o diretor jurídico do Morran Nacional, Tiago Flores. É importante a gente falar que aqui no estado do Acre a gente tem dois públicos que a lei 11.520 vai abarcar agora, que são os filhos separados pela ranciníase e são as pessoas que tiveram isolamento em seringais e domicílio. Que são pessoas características do Acre e do Amazonas. Então esse bate-papo aqui é para levar informações para essas pessoas a respeito desse novo direito que elas têm agora ligado à pensão especial ranciníase, que é a lei 11.520. Filhos separados, ter ser filho reconhecido de pai, que foi isolado compulsoriamente pela política de isolamento compulsório da ranciníase, aí pode ter sido isolado, no caso de Cruzeiro do Sul, na colônia Hernando Agrícola ou em Rio Branco, na colônia Souza Araújo, ou ter sido isolado em seringais e domicílio, que é uma nova possibilidade que a lei traz para a gente. Então, primeira coisa, ter sido filho de pai ou mãe que tenha sido isolado pela política de isolamento compulsório da ranciníase. Esse é o primeiro requisito. Depois, esse filho separado, ele tem que comprovar que houve a separação familiar, que ele foi separado do pai ou da mãe por causa da ranciníase. Só o fato de eu ser filho de uma pessoa que teve ranciníase não quer dizer que eu tenha direito à pensão. Eu preciso comprovar que meu pai foi isolado compulsoriamente e que eu sofri a separação deles, seja pela colônia, seja pelo seringais, seja pelo domicílio. Só o fato de ter sido filho da pessoa não dá esse direito. Importante também atentar a data. O que a lei fala? 31 de dezembro de 1986. Então, essa separação para o filho separado tem que ter ocorrido antes de 31 de dezembro de 1986. O evento aconteceu no auditório da escola Craveiro Costa e reuniu sobreviventes e familiares que foram isolados em decorrência da doença. Os filhos que foram isolados e ficaram no educandário terão maior facilidade para comprovar, como explica Tiago Flores. Do educandário a documentação é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai ter a documentação do pai, que vai contar lá que o filho foi enviado para o educandário, e o próprio filho tem no educandário a ficha ao qual mostra a entrada dele, quanto tempo ele foi criado, quantos anos ele ficou no educandário. Então, aqueles filhos que foram para as instituições, os educandários, aí a documentação é muito mais fácil, muito mais fácil de comprovar para eles terem acesso a essa pensão. A ranceníase, que há muito tempo atrás era conhecida como lepra, levou milhares de brasileiros ao isolamento compulsório ao longo do século passado, deixando marcas profundas na vida dessas pessoas e de suas famílias. Dona Helena Farias foi para o educandário com quatro anos de idade, onde só podia receber a visita da mãe a metros de distância. É ruim a pessoa não ter a mãe para dar os carinhos, para aconselhar, para dar amor, tudo é ruim, né? A pessoa distante, mas dá bom pensar. Tem assim como que a mãe da gente não bebe mais para a gente, não existe mais, porque separada desde pequena, sem conhecer, sem conhecer, sem conhecer já grande. Ficamos separados muitos anos, né? Quando a gente ficava o dia da visita com os pais da gente, a gente ficava uma distância enorme lá de dentro do educandário, né? E eles de lá de fora, na cerca. Muitas vezes ela saia chorando e eu com vontade de pegar na mão dela. Mas não podia, né? Porque era tudo separado. Mas a gente aguentou. Achando ruim para separar dos pais. A gente sabe que é ruim, né? A gente desde pequeno, né? Para sair com 18, 19 anos. Acho que foi sair que eu saí de lá. Não é bom de jeito nenhum, minha filha. Só quem sabe quem é separado, quem foi, né? A nova lei promete reparar parcialmente esses danos, com uma pensão vitalícia. É um passo importante no reconhecimento e apoio a essas pessoas. Como explica Tiago Flores. Ela é uma pensão que a gente fala vitalícia. O que isso significa? Só aquela pessoa que sofreu o isolamento tem direito a essa pensão. Então ela não passa, ela não está no rol dos direitos sucessórios. Então ela não passa para neto, ela não passa para filho. Só aquela pessoa tem o direito. E aí a partir do momento que aquela pessoa ganha esse direito da pensão vitalícia, ela, enquanto ela tiver vida, ela recebe a pensão. Então, assim, ela recebeu agora, vamos supor que ela tem 55 anos, ela vai viver lá até os 90 anos. Enquanto ela tiver vida, ela recebe. Ela só não transfere para nenhum familiar, justamente por não ser uma pensão do direito sucessório. Uma pensão especial vitalícia. Durante a reunião, várias pessoas compartilharam suas histórias e expectativas em relação à nova lei. O coordenador estadual do Morran, Elson Dias, disse que no Acre, 1.500 pessoas foram separadas de seus pais. No Acre, nós temos uma relação de 1.500 pessoas que foram separadas dos pais. Na região do Juruá, é um grupo maior, porque são pessoas dos seringais, pessoas do educandários, pessoas que conviveram, foram pessoas mais separadas aqui por conta do leprosário, Hernânio Agrícola, Quinto Zero do Sul. E a gente deixa bem claro que essa regulamentação, ela pode sair durante esse mês de agosto ou pode sair durante o mês de setembro, que é a regulamentação da lei, onde vai dizer qual é a documentação, o requerimento. E as pessoas têm que aguardar a comunicação do Morran. O Morran vai estar acompanhando cada passo, cada processo, cada requerimento, auxiliando como é que deve requerer essa documentação para Brasília, porque são histórias diferentes. Tem pessoas que foram para o educandários, tem pessoas que foram separadas e que ficaram nos seringais, que a gente chama os deixados para trás, que o pai foi retirado naquela época pela guarda sanitária e levado por leprosário. e esses filhos ficaram lá nos seringais com a mãe, com a avó ou até com outras famílias porque não podiam conviver. Então são histórias diferentes que a gente tem que montar isso bem na calma, ouvindo as suas histórias para que todos possam receber e nenhum ficar de fora dos seus direitos.